E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal do meu Slow HD Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 EBCs Então, bora lá reagir as batalhas, né rapaziada? Só bora Vai se inscrevendo, deixando o like e ativando o sininho, bora! Se você não quer aprender, é na base do bater, que esses moleques eu doutrino Faço a levada, eu te ensino, não é mega seno, eu vou tocar no mega sino Mano, eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse, eu era dono do cassino E você joga tudo bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo Na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho Eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz 4 anos, né mano? Quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando É, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ooooooh! Ooooooh! Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sou a levada acima do peso Ooooooh! 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 Só que fica calmo, eu já vou rimando Nessa mano, eu corto feito um canivete Trabalha batalha, agora vai virar cassino A gente veio de Guarulhos, flow é 777 Ooooooh! 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 Só que agora passa bem, sabe mano, isso tá dentro do plano Cê falou, que cassino, que você não tá rindo Porque infelizmente cê tá fora do plano Realmente é cassino, você tá se fodendo Cê tá enfeitando, eu não vou apostar doando Ooooooh! 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 É um confronto de nova geração e de antiga Só que sabe porque nessa você tá panguando Muito engraçado, você fala de cassino O pote do JP hoje é o que tô caçando Ooooooh! Ooooooh! Incelente carai! Incelente carai! Popo! 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 Cê voltou pra casa aí, é bolado! Volta pra casa aí, é bolado? Sabe eu vou fazendo improvisado... É que infelizmente sem sair amassado... Hoje vai ser difícil... Chama o Elta de jurado, mas cê fic... Cê tá ligado, ligo? Vou ser um zé! É que você se avacalha, pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar boa falha! Papo! 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 Cala tua boca! Calma mano que é minha vez! Cê já tá ligado, nega, agora vai virar freguês O Liu Bi colocou o Oklin, vai dançar que nem tem folho E por quê? Não quer olhar no olho Acho que não, acho que esse cara infelizmente vai parar no chão Porque infelizmente a sua rima me irrita Não é com o cabelo azul que esquece de falar com a Divedita Calma, nego, sua guia é escrita Cê já tá ligado, eu já fiz o seu fim Certeza mesmo que isso é o mais forte, Zayajin Decorada, agora fui um queixo, um rubro e um queixada É muito foda, pode pá Vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia É, vou esticar, porque sua rima é feia Você não compete, falou que é 777 Mas para vocês, sem isso, eu fui o meia, meia, meia Cê tá ligado que sua rima é sem critério, sem critério Já ganha dele na nova que eu mostro pro seu que é a velha Eu falo sobre geração Vai, agora é a vez do meu irmão, então vem De amassar esse exclusão Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão Então não vem me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros e se torna piolho Ele se achou bom, ele se achou bom Você como o Jamorão, o JP é o Leblon Eu sou Leblon, eu sou Leblon Realmente, porque na praia cê faz um som E eu nunca erra o dom Eu tive que parar pra você e ser o rei do voo Barras e barras e barras Cê pensa que o meu se estalha é uma disso Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não pegue, mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Brenos cobra Você é o João Pedro Treck, ô Tric Só que eu não importa porque eu faço minha manobra Você falou mano, até que eu mudei Sabe que eu joguim agora sem virar freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz? Levanta Guarulhos, levanta os amigos Levanta minha game TBDA e TFMS Eu tenho tudo aquilo que cê não tem Meu Deus do céu, o que eu não fiz? O que eu não fiz? Sabe por que os freestyle e os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Brenos E o Brenos virou o J Quando chegou e quando não tinha um rival Quando em todas as batalhas de dupla A gente se trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredita em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Z Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio Eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP Contra o Brenos é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé É um jogo tipo Gário com cano cano Eu sou Mário, tronca não Eu preferi ser o Wii e o Wii O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joias e joias eu trouxe a manopla Ô 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 Você é um cuzão, já que você é tipo uma branca de neve Vou te mandar um papo junto com o anão Ele olha pro céu, pode olhar o avião Que essa cobra aqui eu vou arragar no meio igual o gavião Não pergunto e pô, eu faço uma mão Esse é o exemplo de como ser bom Mas você perde nesse dom Igual o pai, eu faço um som Faço uma levada muito nova E eu não sou o Jimmy Neutron Mas minha cabeça é grande E eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar pra esse buque Fazer um fwet de lei E se entregar o beatbox certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então eu acerto se você falhar Então eu não vou falhar pra você não acertar Você falou várias paradas Entre suas rimas intercaladas e elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi, não pela complexidade Que é o dialeto Você tem a cabeça grande Da hora, headshot e faço acerto O que eu vou fazer nessa levada Você fica até parado Faço aqui, mas que é improvisada Você não arruma nada Sabe por que você não tá entendido Você não é um exemplo de fazer um pôl É um exemplo a não ser seguido Tá Sabe que nessa você tá por horrores Mas no seu questão é Instagram Que você gosta de seguidores Aproveita e toma Aproveita e toma Junta todas as suas mágoas E lágrimas Lástimas Eu rimo como se eu fosse Até lâminas Cortam, não apontam Então Minhas rimas Você não refuta Eu vou fazendo E hoje Meu mano Você vai se esconder Até porque hoje Não é batalha de dupla Você não vai se esconder Lá na saia do JP Eu quero ver se você é insonema Que tanto você fala Vem que vem Então vem que tem Porque quando o Breno cima Sabe que ele manda bala Opala Eu apelo Opela Eu mato Não sou Apolo No colo Você fica Tanta métrica foda Não faz igual Porque você não se identifica Mas falou de esconde, esconde E falou de JP Depois daquela surra Na primeira fase Que você tomou Foi difícil A família acha você Então Você me estressa Ele falou de Red Shot Mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum Você não morreu Fire in the home Matei na faca Você também Mandou uma mensagem Me falou Liga pro Brenos E aponta um dedo Eu apontei um dedo Eu apontei dois dedos Pra você ver Que eu não tremo Minhas topebras Mas me chamaram de Rudine Você é meu gêmeo Então vai ter que morrer Pra eu cumprir a mágica TENCERO 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 Do Shade Acho mal foda Que você é cartomante Porém A live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Desse mano Na minha frente Eu não te vejo Como um oponente Você falou de matemática Contra o Yon-Gui Essa aventura de PC Não é um equivalente Mas bem diferente comigo É que nem decifrar Cateto Ou hipotenusa Só que eu olhava pro meu professor Ele me petificava Igualzinho a Medusa Medusa Essa é minha oitava final Contra esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número oito nunca foi encasapado Número oito é sua oitava final Já entendi Só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final Mandando a oitava ponte Perdendo pro oitavo anjo Eu já me acostumei com o peso de viver aqui Eu te solterro abaixo da terra Vai entender como eu faço frio Vim Você não é ver Se você sabe que eu picoto Vou fazer não mano Vai pra puta que pariu Vão denunciar a live É claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem Sabe que eu já guimo agora Essa improvisada Mede sua postura Só que sem nada Não meto a minha postura Mano Não é melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo uma Supernanny Antes do que desci esse adulto E hoje você conversa com a minha mão Já Você tá sendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas E elas falaram comigo Eu sou o Luke Skywalker Que se foda sem Yoda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Lil V Fala com a minha mão Porque eu sou deitada Você não vai falar nada Quando vê eu explodir Eu sou uma manada Sabe que você é um MC de enfeite Tá dando voo em ponta de faca Você enfrentou o Breno da parede Você é o Pen Você tá apanhando como ninguém Então por que você tá lutando? Você é o Deidara Eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão Eu tava a tima ali pulando Você é Deidin Eu sou o Deixirã Você tá ativando O Biakugã Só que raça como raça Isso é Klan contra o clã É Klan contra o clã Só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego vindo do gueto Vai tomar no cu Você é o Kankuru Tá mentindo muito Você é o filho do Jeppeto Realmente Hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra Vai pra Barra Funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre Apanhando como nunca Acredito nas estrelas Eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E mente pro Pinóquio Fugir da sua casa Você se filosa Não quer aprender Eu não vou te ensinar Você não quer estudar Você é muito chato Igual do meu TCC Sou metric AB Ou AB Eu só sou A É AB Eu sou A Eu sou E Eu sou B AB Eu passo fumando Que peste pra fumar Sabe nego Eu vou encaçapar Hoje nessa guima Agora eu boto pra fuder Você é a baleia Do filme do Pinóquio Eu falo fuck you Sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme Tem uma bomba na sua boca Eu acabei de escrever Acabei de mastigar Aproveitando o que você falou De ABC Tá numa área errada Vou te ensinar o pé a pá Pra você entender Meu mano Você é um fudido Falando que você era um ninja Você não é do meu clã Se eu ficar cego com os olhos Eu te enxergo com os ouvidos É Eu tô cego com os ouvidos Sabe porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos É claro O meu passo a passo Somente você tá escutando Tá Vai matar Sabe que hoje a clima rima Que é improvisada Aqui nesse debate O Fló é iluminati O olho que não vê nada Oooooooou 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 Barra de barra de barra E sem mente eu sei com o rimbrando Fora de bola de barra E que meus amados agora Eu jujei com o rimbrando Sabe qual que é o problema Que esse doido MC A gente tá amassando Na aldeia se me ganhou roubado E se é que é Zona Norte Me busca teu crânio Oooooooou Me busca teu crânio Mas você não vem e sabe qual é o problema Na batalha você não te pertence E sabe qual que é o problema De Guarulhos você não pertence Hoje nós arrancamos o seu crânio E manda um salve pro crânio Guarulhense Seu Joutuber velhice puta Peguei Que te mate Você tá ligando agora? Você se fudeu? Por que tem sua gima mais aberta? Nesse vez você tá se fudendo Veio de vermelho puta ou black Pra tentar ganhar de mim Você é copião breu Passa que está ali raro Não comparo Você é candidato que eu te ouvi Eu tenho easy Quem tá rapaz agora é sorrir Você vendo que ele não aprendeu? Você tá vendo que ele se fudeu? Ele que tá sem educação Faz alguma coisa Por que o filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe o que parece aqui que é um fuck Faz, faz, faz Se eu não tivesse mandado os pobres Já não tinha um ataque Tô com uma ideia Mano rio e bem com a padeia Ok Mano rio e bem com a padeia Ok Eu não tenho uma ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Nem é roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Você pensa que o meu pincel é um madiz Quanto é um pequeno atentismo Tudo que você faz hoje passa eu já fiz O meu que só faz eu fiz Inclusive o madiz A batalha da madiz Onde eu comecei E minha vida por um pincel Mas hoje eu to aqui na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Cê me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite Não é só na lente Nigo cê não matei um porro Agora eu vou gritar socorro Quem tá pedindo pro jovem girassol Você é então pequeno tronco Porra Quem tá me entendendo É desse jeito Eu matei Eu ensinei Eu ensinei Eu ensinei Eu já matei Foi igual replay Eu e o barro Passei É por isso que eu vi Eu e o barro É por isso que eu vi É por isso que eu vi Eu e o barro É por isso que eu vi Você nunca sobra do cara Você acha que rima muito Bem demais Acabou com essa barra Lembri o que você falou Barra de barra de barra Eu sou o pequeno troto Mas vou causar te Pois são os pequenos trotos Que esporam o grande Eu sou o giração, eu corto o gol pela raiz. Sabe que eu vou te bater, hoje não dá pra você. Sabe qualquer problema, você vai descecer. Sabe qualquer problema, eu animo esse povo. Vamos até o 2 plenário em Guarulhos, agora Guarulhos vai ser o reino novo. Você falou que ele era um fiote, mas eu senti air pro. Pentei tripote, sou do Otapaque, verso diplomisação. De rima, você nunca manja, é o Kenan e o Kel. Junto refrigerante de laranja. Você falou que Guarulhos agora é o reino novo. Quem é o reino novo, é que tá caçado. Arrombado, dá pra onde? Ei, eu não tô entendendo nada que você fala, pois você é fiote. Ele quis cortar o mal pela raiz e acabou fazendo meu bigode. Pena, que marquinha se atrapalha. Eu vim fazer o bigode, na vara escapou da minha mão. Cortou se fez conto na batada. Para me colocar o problema, vai ter mais o poder. Eu sou um merda, não sou um rolão de amor. Eu tô ensinando o amor pra você. E não me disser o amor para mim, foda-se. Agora eu quero um poço. Foi muito tempo, eu fui o amor, agora vai vir o gosto do meu ódio. É desse jeito que eu sou criativo É medo na califona que você tá sem Barreto Competitivo Eu adorei esse skin Adorei seu nome do personagem Na variagem E percebeu que você vai se fuder Você morreu, tá sem maquiagem Sabe qual que é o problema Na hipogisação Eu vou te dar uma praça Sou o Dereck do perdão Você não é o Dereck do perdão Você pensa que é meu amigo Só que agora tem outra visão Teu ataco não funciona comigo Você tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? É bem improvisado Também vou te dar um abraço pra Zé Barreto Que não precisa ser perdoado Foda-se, eu quero o seu perdão Eu quero só gratidão Sabe qual que é o problema da hipogisação Trago purificação, hoje você para no chão Eu vou te brilhar E se a mão do seu peito Tire o ódio do coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio, tire a cabeça Só não vai tirar o mais da minha mão Calvou, calvou, calvou Yeah, yeah Você tá vendo? Como você tá perdendo? Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor Tá sentindo falta do amor Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que por muitos momentos Eu vi você vir a dor Eu vi você sentir a dor Sabe qual que é o problema de essa partida Enquanto você é o arco Eu sou o poder de correnta ferida Componentes bons Chegamos na final Tô ligado, já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vim pra elogiar nem passar pano Tá ligado, é final E por isso mesmo, mano, sigo amassando É, a final é final Então a gente faz no instrumental Peça dentro, vai ter calabante Porque hoje, mano, é quatro rugal Não sou fripeira, mas tá bacana Eu não faço flip sem skate Eu só vi rimar nessa semana E despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é ter habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo, no fim do resumo Não adianta nada A verdade é nua e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente te fudeu O oponente te fudeu Sem console nós perdeu Porque nessa porra, mano, não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console e eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Você não entendeu? Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe por que se apanha Porque o Prado aqui tá na linha Se é a sepsia remédio pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o John Jones tentando e assistindo A luta do Khabib lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Só que você gostou de me bater Chegou a sua hora de apanhar Sem problema com o PC E com certeza você já cansa de ataque Até porque os moleque não sabem jogar Entrei no jogo de hack E agora acabei com você, meu parceiro E agora você tomou no cu Você não viu meu rugal nem o Joey Você só viu tela azul Tela vermelha por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha é a linha É um PC você é, é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Eita Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O Kroi e o Prado são os reis da Norte Por isso que hoje no beat o Kroi já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou Kombat Mortal Morte do Protagonista Seja um bem-vindo espetáculo Norte do Antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um Volvo Cala a boca a tuta Cê baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é o Mortal Kombat Já tomou um Fatality antes da luta acabar O Kroi e o Kroi Se desrubal se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota eu nem converso Eles sempre desesperam Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez É porque cê tá na minha vez Eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Nós é clássico tipo o Nintendo Eu passando a Cepsa para a Ruga Porque a marca se vem com o tempo Mas com a Prevotente igual você Prado Responde com o medicamento Oi Rugal Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgados Por a própria palavra que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de balo Ah Rugal Tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É Porque se o assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte Falta de postura mas agora eu corrigi na elegância Eu corrigi porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então Croy melhore Faz a rima pesada e manda um pirimbolo Ele entende sobre console Mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima você critica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Do imunficial eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Quando era sua dupla e ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás Você pegou ela e cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço jus? Se eu falo de Jesus vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz No pescoço tá o 26 e você é um bota Cê tem 26 com vida no peito e eu sem morte nas costas E tem da manu a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem 20k Não tem no seu porque no meu bolso tio tá tendo Então agora vê o seu não entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o playstation Então agora apanha e perde quanto agonista Agora sabe jogar o playstation comigo Aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou você ver Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se o indo e o infamashiro Isso é ponte, você quer, toma, chora e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o playstation e nem o jogo Mas o prago tá na sua mochila Eu nasci o prago na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila cheia, mas de conteúdo É da hora tá na final com o JP E vê que depois de tantos anos continua igual Daquele jeito, daquela mesma responsa Que nós se trombomando lá no regional Em 2018 era dois moleque afoitos Mais novo da chave, olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave Só tanto faz mano, eu vou pra cima A batalha mano cê sabe que ela é feita de mat ou morre Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas desse round Vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço Daquele jeito mano sabe que é assim Que eu saí do calabouço Pá fundo do topo É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É, é sempre um dia após o outro Se junta ao que você falou Tem mais pérolas do que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco Nenhuma, por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslove Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda a caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada Pô! Ha! Beat Vibar... não Saudade de colar e ser gostoso de rimar e ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado a gente já tá em novembro Mano é o mês onze Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas Que acontecem mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não uma história urbana Uma história bacana pra cê ler toda semana Bem antes de dormir cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Ae, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento Quando ela é de um banana Ae meu mano, cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são pequenas batalhas mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro que você chuta da estrada Eu já sou diferente me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago McQueen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio Caralho! É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir e é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! E já era, mano eu tô na terra Fala o pé taquera, tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Faz sua métrica bem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana underground Já o suficiente pra Conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Ae! Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do cabuto E o minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se for do drop E também quem é do tiktok É hip hop É bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora você vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Por que? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo que tava no tiktok Por isso que você reclama as batalhas fora Pelo visto você não é tão fã de assim de hip hop Tanto tão tão bom assim de hip hop E você também não é tão fã de dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Ae meu mano Cê sabe que você rimou contra o Apollo Esse é um dos motivos que vários vão virar defunto Han Eu respondi as suas rimas Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando o defunto De MC que taca faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma Fala a boca não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Cê não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto Mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É E não adianta falar calma calabreso Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obedo Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora cê entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Cê tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonoaudiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil sentir É Eu não vou te vestir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente A recusão Eu jogo no Brasil Dá a 9 pro mais crack Enquanto você tem chapa quente dentro da área Eu tô com sangue frio Cê tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente cê é o camisa 9 Cê tem uma visão de pombo Pô staat aqui da humanização Tá ligado que agora você vai pro chão Bora assistir TikTok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop, não Mala sua boca Isso é prepotência Maldito drop, não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de Falcão damage Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o Falcão seu cuzão Cê acabou de tomar um tiro Eu te matei com a 12 przedsiębior Bacado em 12 BR U choose Quarto round Primeiramente é mó satisfação Aí rapaziada, mó da hora, chega aí ser campeão Mas a batalha não é de bop Todo mundo já sabe que quem venceu não foi eu, foi o hip hop Só lembra desse movimento, mas a leal, eu lembro dos acontecimentos Cusão, muito da hora viver esse momento Nós parece vinho, porque melhora com o tempo Eu lembro daquela vez, no regional, que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo, afinal, mas eu já te conhecia Da batalha dos estudantes, falava esse daí é embaçado Várias quantes, várias métricas, estética, uma técnica, um flow Então depois de um tempo é nós que tomou o show Que hoje em dia tá abrindo e fechando as cortinas E inspirando várias manda-rima no mar Era onde isso aí tá tão vazia, mas a gente continua com ritmo e poesia Porque não é só um e nem só outro Eu sei que quando tá numa praça eles pensam que é louco Tipo o carro que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro sabe que é outra história Que isso salva a vida, uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso e só no agora E o agora tá sendo é bem gratificante Ver essa batalha aqui que não é relevante No olho de outras pessoas Mas pra nós é porque a gente sabe que nunca vivemos isso à toa Além do que passou, além de tudo que já foi Meu mano, quando eu tô no ringue eu nunca vou dar boa Boi, boi, pique o capo do Derek, não foi? Essa daí pesada, moleque, não espere que eu erre Porque eu sou pique e o CR7 O esforço que ele tem no fute eu tenho no rap Porque é assim que eu quero viver e eu não sou moleque Vou passar a visão fumando underground da city do trap A gente tem que avisar da sua visão Então peço licença pra passar minha visão Cusão é mesmo mó satisfação Nas antigos caras iam falar Ah, eu fiz tarefa só do campeão Tá fazendo a marca que você foi vice Mas tá ligado que fazer isso pra mim nunca vai ser uma mesmice E foi mó prazer hoje ser vice Porque se eu te falasse, eu te visse Antigamente ia pensar que é um rival Atualmente a gente cola, é parente ou é de igual Cê tá ligado? É muito legal colar na batalha underground Ver todo mundo dando uma atenção no instrumental Nos gritos, nas rimas, nas punch Tudo que compõe o espetáculo que a gente faz E mais da hora de tudo isso É você tá aqui e conseguir presidir a batalha em paz Não que as fotos tirem nosso foco Na verdade elas tirem nosso foco Mas elas não são o único foco Por isso a gente já comemora Acabou a batalha, pode tirar foto agora Devia ser assim em todos os eventos Mas não, eles não conseguem esperar nenhum momento Caralho, eu preciso tirar foto Meu filho é seu fã Aí reposta lá no seu Instagram Caralho, que isso? Cê é meu fã ou você quer engajamento? É isso que eu pergunto a todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia o que as batalhas são Não representam nem 10% E você sabe bem que é isso que nós vem A gente não faz isso somente porque convém Lembrei até das antigas Quando eu não tava pronto Colama aqui, caralho, é valendo 500 contos Mas se não fosse agora Se não fosse a rimar do mesmo jeito E não ia embora É assim que a gente fazia nessas poesias Seja nas praças cheias ou nas calçadas vazias Rima de cria Que a gente compartilha É muito foda a batalha Se é um ambiente de família Atualmente é um ambiente de business Os MC só querem recorde Só querem business Guinness Tipo o Guinness Book Caralho, eu sou o mesmo humano Que perdeu pro Jaya Luke Ó as ideias E hoje eu não me enxergo assim E eu enxergo você o começo e o fim Tipo nas antigas que você era meu carrasco Atualmente você é meu parceiro de churrasco Ou meu parceiro que cola em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game Cubasque eu sei bem Quem tava pelo mal e quem tava pelo bem Família isso é como uma oração que me mantém Então se eu posso pedir uma coisa é só amém Fechou? Uau E de fato, meu mano, me encarando, hoje você vai morrer. A face da morte tá na sua frente, a face da morte tá na sua frente. E tu é o melhor parceiro do terceiro, cê vem com o sangue quente. Boa noite, meu filho, tem um bagulho pra me falar pra você. A minha missão é diferente da sua, aqui eu vim pra matar cê pra morrer. Batalha que não tem espaço só pra trocar o elogio. Sem demagogia eu já tô ligado, mas mano, eu mato que é com sangue frio. Cê tá ciente que nós tá pela terceira final seguida aqui na norte. Não adianta, parceiro, você chegar com a banca forte e rimar só suporte. E também não adianta você vir com essa estratégia de começar calmo. E depois, quando volta com cê, ele fica rimando todo bravo. Ele vira pra galera, ele chama a atmosfera toda pro próprio lugar. Porque ele gosta mesmo de chegar na rima e poder apelar. Mas meu parceiro, o primeiro round começou e eu tô calmo e devagar. Quando ele voltar, eu sei que cê ataca, mas pode vir que eu não tô nem pago. Bate, palma, batalha da norte. Bate, palma, batalha da norte. Não adianta você temperar, porque o bagulho é louco, pai. Eu tenho duas opções, só o meu escolho. Cê pode pagar de faca, a sua panela chotei o molho. Cê disse que minha missão era morrer. E aí cê disse que ia matar, ia ser você. Por isso, parceiro, eu vou te matar. E se minha missão é morrer, é a primeira que eu vou falhar. Desculpa te dizer, cê desacredita até do chate. E por isso, mano, eu te mato, né, gente? Se liga que cê apanha o magrão, pode rir. E vai no desastre de Instagram. Por que apanha o meu tesão? Se for, eu tô pegando que você é um batilão. Ele falou até que te espanca a minha banca. Por isso, agora, mano, vejo que seu cu tranca. Porque eu sou tranca-rua e eu sou mais esperto. E na banca, aposta no preto que é tudo certo. Cê tá ciente que agora eu te amasso, você vai sair dessa trilha. Qualquer da fita já ficou em choque, tava dando um salve pra sua família. Mandando as últimas palavras, se despedindo, porque agora cê já era. Cê tá ciente que não adianta pagar de louco, que eu sou bem mais fera. Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha. Eu não dei um salve pra família, tô dando um salve na minha família. Se é que cê tá entendendo, agora você passa mal. Tem família assistindo em casa e tem família perdendo o final. É que tá vendo porque a família é nós dois. E meu parceiro, quem vai vencer esse embate, nós só vamos descobrir depois. Porque aqui, vai vencer quem conseguir mandar a melhor rima. E não adianta, aposta no preto, mas não se confunda só por melanina. Toda essa, cê falando a melanina. Aposta no preto, não confiando só na rima. E sobre a melanina, eu tenho que dizer. Assista o teto preto que eu causei em você. De novo a do teto preto. Essa é forçada, parceiro teto preto e moleque novo na balada. Aqui é minha família, mas você toma o pau. Aqui cê rima e paga de brabo, teto preto é na default. E aí, se eu tiver na default? Se tiver teto preto e tiver passando mal. Veiaco quer julgar o novinho na balada. Se não pagou minha droga, cê não pode falar nada. E aí eu vou dizer, eu não paguei sua droga, engraçado. Nem você. E aí, é meu parceiro, na moral. É meu filho, passou mal. Pode ajudar, lambe o sal. Eu não, só que agora a rima é a mesma. Eu tô usando sal pra tacar nessa lesma. Até porque, mano, eu tenho conteúdo. Eu usei droga dos outros. Quem tem amigo, tem tudo, pô. É o trio que gosta de encaixar no beat. Mas pra mim, eu acho isso comum. Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas. Sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum. Só dentro da roda, quando o beat estrala. Se cê não entendeu, por isso o intabe. Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol. Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave. Nós é o trio que gosta de vir aqui. Rolar na batalha e fazer algumas rimas. Esse é o trio que só fica mandando um flor. Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima. Só que o conteúdo é o arrima da hora. O bom passageiro, porque o flow é legal. Flow nunca vai ser conteúdo arrombado. Por isso que o NewComp nunca vai ser Mano Brown. E o quê? Eu pergunto por quê? O reataque com certeza vai acontecer. Grita para o flow, pra encaixada. Fala o wow, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer. Você tá vendo como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia. O problema de você esquecer, não foca na rima. E você só é famoso pelo onomatopeia. Onomatopeia que é o aaaah. Acabou a sua vez de vencer. Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone. E ela é como uma espada que passa e corta você. Então demorou. Não tô entendendo nada. Eu te falo que esse é seu erro. Continuem assim encaixando no beat. Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro. Realmente esses caras eles são fracos. Eles só vão rimar com a onomatopeia. Mas aí é difícil batalha com MC que só grita aaaah. E não manda uma ideia. Mas já que é pra gritar aaaah. Então A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Breno, JP e Vic e Viço Memo. Vai tomar no cu. Mas a rima foi uma bosta. Você não animou essa festa. Então você tenta vir fazer o flow. Só que infelizmente essa pantilária não te resta. Nego não me testa. Eu invado o CPC. Heroes, heroes, heroes. Mano brau. Nunca vai se ele põe um pitmato. Heroes, heroes, heroes. Por e falar de futebol. É que você sabe que a rima é verdadeira. Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo. Se um dia é eu passo na peneira. Então você sabe que aqui na sua frente. Com esse microfone. Esse é o seu problema. Se eu passei na peneira. Eu faço o gol. Eu faço valer a pena. Eu me sinto Hunter x Hunter. É por isso que eu sou o Mano Under. A gente não é o trio do flow. A gente já ganhou do trio do Black Panther. Fica calmo aliado. Cê tá parado. Sabe que eu vou te dizer. Olha o pump não é o Mano Brau. E o pato que nunca faz gelo. JP que vai bater. Que vai travar. Desenvolver. Que grita. Ah, que grita. É que vai matar. E cê vai perder. Cê vai acabar. Cê vai correr. Vai derrama. Viste de freq. Agora é. Agora é. É vestir roupa. Lembra o nome do cara. É JP, caralho. Quem tá redonho? Ah. Não sei se tem mais. Mas cê vai apanhar. Ou você vai aprender. O nome do trio é Breno, Zic, Vi e também JP. O assunto era até futebol. Então agora eu rimo pra vocês. Nessa batalha não é Super 11. Ganhamos. Hoje é o Super 3. Boa noite. Acabei de desgravar. Lembro. Esse aqui é o arsenal. E minha boca virou uma cá. Eles falaram. É pra se garantir. Quanto um tu não tem medo de morrer. Então o ôtor agora chegou. Melo que é hora de correr. Não vai sobrar nada, e é por isso que não tem ideia Se o que tem, fortuna, rima e muita conta com a pateia Ele até me encara, tá tudo bem, eu te deixo de molho E olha de novo que hoje eu faço cacaço e arranco o seu olho Ele não é Pedro Tric, ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat, vai pra Hiroshima, Nagasaki Cê bateu de frente, leque, garanto que ia sem estresse Esse cara aqui é o Ritual, minha gente na morte Com a bola no pé do Messi Tá ligado, bro, que eu faço flow, mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô na Batalha da Norte, eu vim pra animar a plateia Mano, sabe, eu acabo com tudo, você é fraco e não tem estudo Falou de AK, 47, meu peixe tá cheio de conteúdo Desse jeitão, cê tá ligado, meu mano, o que eu faço na mula Enquanto o meu é o trio é o que rima, o deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por pose, eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP, tá pulando, o que que tem na água dos rapper de novo? Eu acho estranho, mesmo assim quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento e o sem tamanho É o Flávio 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia, não tem estratégia Vou ser pago de log Vou falar do que o desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black que preto é você que esse racista do seu lado Pega a visão que eu sou sujeito homem Eu pouco a pouco eu faço porque esse é o microfone Então pega a visão que eu sou sujeito homem E aí, japonês, trouxe um xixi que eu tô com fome Já bato na cara, sem dar maldade, que é sem ladainha Vou te bater aqui, e essa rima vai ser minha E aí, lupi, eu mostro agora, você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Trocou a favelinha e valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele, o fim, não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura, o Tik Tok é pra você Otaro É a visão É pode parte E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2015 Então rapaziada, agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 é top 10, ABCs todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Tamo junto, é nóis, falou!